Bom dia a todas, noites e todos. Estamos na dependência do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui em classe, em sala de aula, e a classe está aqui atrás, participando dessa live. Nós temos a alegria de convidar hoje Andréa Oguena Botelho, maestra e pesquisadora brasileira morando e trabalhando em Berlim. Então, Andréa, seja muito bem-vinda à nossa aula e à nossa live. Bom dia, Brasil. Aqui já é boa tarde. Estou falando diretamente da capital da Alemanha, Berlim, onde eu trabalho. E é uma alegria poder estar aqui contribuindo com vocês. E, em especial, gostaria de agradecer a oportunidade ao Departamento de Música da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. E a você, Silvia, pelo convite muito carinhoso para participar e trazer trocas para o departamento, para a sua disciplina maravilhosa, inovadora, e de tanta importância, sobre as mulheres na música. Nós é que agradecemos, Andréa. Ficamos super felizes por você ter aceitado o convite e por participar da nossa disciplina nessa troca tão rica. Então, eu gostaria de começar perguntando como foi a sua trajetória no Brasil e como você foi para a Alemanha, se estabeleceu em Berlim e iniciou essa trajetória incrível. Então, sonhos se realizam, não é? Assim como muitos, a dificuldade que nós temos da construção da nossa trajetória no profissional da música, como brasileiros, passa por alguns desafios que eu tenho certeza que é comum a todos, a não ser pessoas que tenham um pouco mais de uma classe social, vivam em uma classe social, financeiramente, onde ela terá mais oportunidades. Eu nasci no Rio de Janeiro, não sou filha de músicos, criada no subúrbio do Meia, e não tive... O meu primeiro contato com a música veio de uma forma muito interessante, eu assistindo televisão, na época aquelas televisões ainda de roletinha, e numa hora que eu rodei, eu vi um concerto, e para mim aquilo foi o meu despertamento do que eu queria fazer. Eu tinha seis anos, e a minha mãe, meu pai também, não tem uma estrutura musical, eu falei assim, você está louca! Eu sempre fui muito alegre, uma criança com muita energia, mas realmente foi o meu desafio. E dali eu comecei a perseguir com determinação, procurando oportunidades, e tive a chance de fazer desse caminhar, fazer a prova da Escola de Música da FRJ. A primeira vez eu não passei, porque eu não tinha um preparo, mas eu tinha tanta garra e talento, uma professora que estava assistindo à prova me acolheu, e dali eu fiz a prova na segunda vez, e passei, e tive a grande sorte de ser aluna dos maiores professores de piano da época, que era o Heitor Alimunda. Então, eu fui uma das alunas mais jovens que ele teve, nesse período da vida dele. Foi uma experiência muito importante para mim, de muito aprendizado e de maturidade musical. Aos 14 anos, eu... Não, eu tinha 13... Eu não sei precisar, mas é nessa fase da primeira adolescência, eu ouvi a sinfonia de Gustav Mahler, número 4, e um amigo meu, que é professor de composição na FRJ, Alexandre Schubert, ele, quando me apresentou, eu fiquei tão emocionada que eu queria tocar uma obra desse compositor, e para mim é surpresa, ele não tem coisas muito significativas para o piano, mas eu fui estudando as sinfonias, e fui entendendo como era importante agregar os sons, fui começando a perceber que isso era o meu lugar. E aí decidi, naquele momento, foi assim, é ali que eu vou chegar, eu vou ser regente, e vou reger essa sinfonia. E aí, o que aconteceu, eu fui falar com o meu professor, ele foi muito curioso na resposta, ele falou, eu não sabia que você era de igreja, que você gostava de mexer com as coisas, eu falei assim, não, professor, eu quero reger Gustav Mahler, uma sinfonia, ele entrou um pouco em choque, e muito interessante, que naquele momento, ele me incentivou, eu até hoje não sei se era um incentivo, ou era um desânimo, ele me falou das dificuldades, de tudo que eu precisava fazer, tocar violino, ou canto, tocar muito piano, e eu fiquei anotando, e comecei a buscar com os professores da escola, essa formação, e fui estudando, estudando muito, depois eu decidi estudar na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio, onde eu fiz o meu curso de piano, eu não estudei regência no Brasil, porque eu segui os passos do meu professor, que falou que eu primeiro precisava ser uma pianista, e terminei esse curso, e logo depois, eu estava com muita vontade de perseguir a minha trajetória aqui na Alemanha, só que infelizmente, eu tive um problema de saúde, que eu não sabia, eu nasci com um tendão a mais em cada mão, e isso reverteu em quatro anos, que eu não pude tocar o meu instrumento, então isso foi um momento muito delicado da minha vida, mas eu resolvi, eu tive a oportunidade de ser professora do Conservatório Brasileiro de Música, que os meus alunos tocavam por mim, e ali eu me aprofundei muito mais no que condiz os estudos das partituras, do que é ser maestra, e no ano de 98, foi uma decisão de vida, eu resolvi vir para a Alemanha, para perseguir esse sonho, então eu fui para a Universidade de Karlsruhe, na qual eu fui continuar os meus estudos de piano, depois eu comecei a estudar regência, aí eu estudei nos Estados Unidos, depois eu vou cortar um pouco, depois eu estudei na Rússia, e depois eu tive a oportunidade de voltar novamente para a Alemanha, e trabalhando com ópera, que era a minha área de saber, que eu estudei, que era o meu sonho, acabei regendo, muita gente pergunta, regi a Sinfonia Nº 4 de Mahler, na Eslováquia, tem até no meu YouTube, eu coloco um vídeo meio antigo, mas está ali, a prova que eu cheguei lá, e retornei à Alemanha, que é a minha segunda casa, eu também tenho a cidadania alemã, não adquirida, não por família, e aqui eu trabalho fazendo várias, eu trabalho em diversos setores, não só como maestra, mas eu desenvolvi, iniciei um projeto, que foi a partir já de um programa, de 2013, quando eu iniciei trabalhando numa escola de música pública aqui na Alemanha, eu tive muita vontade de trazer a música brasileira de qualidade, de ensino, aqui na capital alemã, então a escola, eles aceitaram o projeto, peço desculpas que estou resfriada hoje, minha voz está um pouco fanhosa, mas a partir de 2016, foi inaugurado na capital da Alemanha, o programa Música Brasileira, então é um programa de ensino, de música brasileira, aqui, iniciado, criado por mim, e são vários setores, nós temos um coro com um ensamblo chamado Brasil Ensemble a Belém, que se dedica a tocar músicas brasileiras, onde alemães e pessoas de vários países brasileiros se encontram para aprender a música brasileira, a gente, de Valdemar Henrique, a Tom Jobim, mas de uma forma extremamente refinada, um coro de cinco vozes com um aparato instrumental, e a gente tem agora, tem grupos de choro, aulas individuais, e desde 2019, nós criamos o projeto decolonialista chamado Ayabás, que é uma, significa deusas, um projeto voltado para o feminino, feminino no modo amplo de ser quem se entende como feminino, e nós cantamos as línguas invisibilizadas do Brasil, que eu chamo as línguas brasileiras, porque o que eu saiba é a única língua que não é brasileira, é a portuguesa. Então, nós cantamos, existe hoje em dia, vivas, falantes, no nosso Brasil, mais de 160 línguas, e a gente não fala sobre isso. Então, a Ayabás trabalha com essa linguagem. Então, só para chegar um pouco até onde eu estou, e, paralelo a isso, também continuo fazendo meus trabalhos, com a parte sinfônica e ópera também. E esse é o highlight da minha vida. Há 15 anos eu me dedico tempo na pesquisa e trabalho sobre as questões que acercam a mulher na música. Essa é minha marca registrada, isso também é fruto de uma história. Quando eu decidi ser mãe, e também regendo óperas, eu comecei a analisar os dramas e vi muito sexismo. Então, através do meu trabalho como maestra e da minha experiência como mãe, eu comecei a entender as dificuldades, a importância da gente dedicar tempo e estudo a essa temática. Então, eu sou realmente especializada nesse trabalho. Mas eu vou falar no PowerPoint que eu preparei para vocês. Você disse que você tinha preparado uma surpresa para a gente. Ah, eu preparei, porque eu me senti tão honrada. E eu acho o trabalho da gente entender que a USP está construindo uma disciplina voltada às mulheres na música. Então, eu preparei um pequeno apresentação onde eu vou fazer um traço do contexto histórico desta disciplina a nível mundial, para que vocês entendam a importância que a USP está trazendo para o Brasil. Por favor. O Marcelo está aí, não é, Marcelo? Sim, Marcelo. Você poderia, por favor, compartilhar para nós? Sim. Obrigada. Não sei se dá para colocar em tela cheia ou é... É esse tamanho mesmo. Ah, então está ótimo. Então, a mulher na música. Essa disciplina a gente chama de disciplina porque é um setor da musicologia que ainda cresce, não é? Então, eu queria falar para vocês o contexto histórico de como essa disciplina se construiu e aonde que a gente pode estar agora encontrando pessoas e parceiros para o enriquecimento desse trabalho. Está bom? Então, vamos passar a primeira slide, Marcelo, por favor? Isso. As origens, eu coloquei muito bonitinha, e essa é a minha foto, nos anos 70. Eu nasci em 73. Então, isso me remete porque foi as origens dessa disciplina que hoje a gente vive. Então, para mim, na minha trajetória também, como maestra internacional e uma mulher na música internacionalmente, eu pude... Depois que eu comecei a estudar, eu pude perceber que eu estava acompanhando as mudanças, vivendo historicamente elas. Então, as origens foi realmente dessa disciplina que hoje nós ainda construímos e estamos estabelecendo, foi na década de 70. Então, vamos passar mais uma, por favor? A gente viveu, na época de 70, a segunda onda feminista, vários movimentos acadêmicos. E, com isso, não só nos vários setores de saber, as mulheres, a musicologia começou a olhar, ter esse olhar também. Foi onde começou os primórdios, as primeiras investigações musicológicas dedicadas às mulheres na música. E eu coloquei ali, junto, existe... E foi um movimento que foi gerado pelos Estados Unidos, porque a musicologia tem uma casa muito forte aqui na Alemanha, centrada no eurocentrista, que foram os inícios, centradas na qualidade. Existia uma análise qualitativa sobre obras. Por exemplo, Beethoven, todas as composições eram estudadas. mas a musicologia não entendiam o conceito de uma música folclórica como um tratado de um artigo. E isso foi a New Musicology que começou a trazer toda essa amplidão do que a gente pode entender cientificamente o que é estudar música. Hoje em dia, a musicologia ganhou muito com a New Musicology, porque, inclusive, por exemplo, hoje em dia existem estudos científicos sobre música de videogame. tudo englobou o que a gente pode trazer para a sociedade. E aqui, nessa condição, começamos a entender a mulher. Eu destaco, em 79, essa fundação da minha canália, Ava Schreist Frau und Musik, que é um... Aqui na Alemanha, nós tivemos duas personagens muito importantes, que foi a Eva Riga e a Masha Blankenburg. Eu tenho um artigo na Academia sobre um livro dela que eu escrevi em português, se vocês quiserem falar. Onde eles foram um movimento de resistência, de mostrar que as mulheres na música têm um outro patamar. Você poderia passar, por favor? Obrigada, Marcela. Então, as primeiras perguntas, as primeiras indagações foram onde estão as mulheres? E essa pergunta eu fiz, aí eu vou colocar esse meu início. E quais são as representações das mulheres na música como compositoras? Aí eu incluí a minha história em 2007, eu ainda não tinha pego essa onda, mas já profissionalmente em São Petersburgo eu fui convidada para reger uma ópera de Shostakovich chamada Lady Macbeth Romitinsky. E estando lá na casa de Shostakovich, inclusive eu fazia aulas no conservatório São Petersburgo na sala dele. Então, isso foi uma emoção muito grande. Eu fui pegar a partitura para ler e qual foi a minha reação ao ver o nível de degradação do drama à mulher. Um dos highlights é que tem uma cena de estupro coletivo, o couro masculino estupro para uma mulher. E aquilo me chocou e foi a primeira vez que eu olhei nesse momento e falei assim, nossa, eu sou uma mulher, como eu vou reger isso? Aí eu me perguntei também, será que mulheres escreveriam dramas desse jeito? Quando eu me perguntei, eu estava lá em São Petersburgo, na rua, eu falei, nossa, eu nunca vi uma mulher regendo uma ópera, escrevendo uma ópera, será que existe? Era o nível que a gente tinha de não acesso a esse material. e aí comecei a minha pesquisa, a minha trajetória e eu disponibilizo no meu site www.andreabotelho.com um database desse trabalho de 15 anos onde eu coloco as óperas que eu encontrei na vida à disposição para a gente ver se elas compunham muito e há muito tempo esse olhar. Então, essa foi a minha caminhada junto. E dali eu comecei a ficar encantada não só com a qualidade da obra, com os dramas e também apavorada a entender o quanto não existe um olhar até hoje sobre de igualitário sobre o que a mulher na sua intelectualidade musical produz e o que o homem na sua intelectualidade musical produz. Então, vamos passar, por favor? Agora chegamos nos anos 80 e eu destaco ali em 1988 nós tivemos o primeiro grupo de artigos sobre crítica feminista que entre elas a musicóloga Susan McClary a outra Susan Kuschvik que foram pessoas que e Marcia Citron foram pessoas que começaram a trazer essa temática para a comunidade científica e com muita alegria isso foi realizada na reunião anual da American Musicological Society que é uma das mais importantes instituições de musicologia no mundo e com esse essa inovação foi criada a formação de várias comunidades acadêmicas que começou a estudar questões várias questões que abordam a mulher na música né vamos seguir por favor e aqui eu vou começar a destacar eu trouxe vários livros para mostrar para vocês mas eu acho que eu vou só citar e aí vários livros começaram a aparecer o primeiro da Catherine Clément aqui na França que ela começou a trabalhar exatamente na questão da dramaticidade das narrativas se a gente for ver por exemplo Carmen que é uma ópera super famosa ela coloca a mulher numa situação extremamente misógina complicada então começou a se observar que isso é recorrente os dramas então a pergunta científica é o que seria do mundo da música se a ópera que é um espaço de tanta produção musical e de tanta influência antigamente muito mais do que hoje produzisse dramas da visão de mulheres por exemplo uma alemã Weipurgers do século XVIII ela compôs uma obra chamada Talestre e essa ópera ela fala sobre as Amazonas né que estavam salvando uma mulher que tinha encontrado um homem então assim dos perigos que ela estava se envolvendo então existem vários dramas a dramaturgia ela tem um outro peso então em 1980 nós temos o grande livro da Elizabeth Wood que ela realmente criou o primeiro livro com o título Woman in Music e nós temos aqui foi uma onda mais vinda dos Estados Unidos On Sanga História de Mulheres da Música Americana e a Frau Eva Riga que ainda é viva que foi a grande iniciadora desse movimento aqui na Alemanha que é a sede da musicologia tradicional então ela colocou o nome do livro Frau Musik on Menacherschaft que é Mulheres Músicas e o Domínio Masculino em 82 a Carol Nils Bate fez o livro Mulheres da Música uma antologia nós temos também são todas algumas leituras de como elas estão da história da música nós temos aqui também a primeira antologia que foi criada sobre a música para mulheres a primeira ideia foi recuperar compositoras então isso foi um bom foi quando a gente começou a entender Fanny Hanser Clara Schumann começou a ter estudos nesse sentido por favor pode prosseguir ainda vou fazer esse highlight eu deixei a disposição vou deixar a disposição esse material para vocês porque eu acho importante depois vocês terem isso como referência que esses livros tem acesso infelizmente não tem em português ainda então nós temos a Judith Tick nós temos também Uma Make Music James Briscoe Catherine Clermont que ela começou ela foi uma especialização mais voltada para ópera e a Ellen Koskov a nossa musicóloga que se dedicou a trabalhar com a etnomusicologia ela começou a colocar a mulher nessa na perspectiva cultural e ela fez inclusive um trabalho sobre mulheres brasileiras podemos seguir por favor e aí a gente chegou na década de 90 onde toda a consequência de todo esse trabalho de todo esse pioneirismo foi que nós tivemos finalmente em 91 olha quando não é tanto tempo assim as três primeiras conferências para o feminismo na música isso chamava-se realmente feminismo na música e foi feito em Utrecht Minneapolis e em Londres e com isso o Neil Grove que é um dos maiores dicionários criou este essa enciclopédia olha o tamanhinho é bem pequena mas é uma referência Neil Grove Dictionary of Women Composers e aí a gente depois vai falar um pouco sobre terminologia que a gente começou a lutar hoje em dia existe uma luta para tirar a palavra o Women Composers nós somos quando a gente fala que o homem é composer e Women Composers a gente está colocando que o grupo natural são de homens e as mulheres têm que ser chamadas de mulheres né e em 94 esse aliança internacional de mulheres na música que existe ainda hoje está escrito música em português mas vocês tiram existe ainda hoje vocês podem pesquisar e se associar com estudantes nos Estados Unidos e lá a gente tem muita informação atualizada sobre tudo que está sendo estudado todas as modernidades que a disciplina oferece pode seguir por favor e eu vou destacar três grandes personagens que eu já tinha falado que é Marcia Citron ela trabalha ela questiona o cânone né o cânone no musical não é a forma canônica de cantar mas sim é o que a gente considera o que se considera realmente importante por exemplo Beethoven ele faz parte do cânone musical então todo mundo que vai estudar numa faculdade ele é referenciado mas Emily Mayer que foi uma personagem na história da música alemã tão importante quanto ele porque ela realmente foi a primeira compositora que se firmou como compositora as obras dela foram tocadas na Europa toda ela compôs oito sinfonias ela teve um trabalho prolífico a gente não sabe que ela existe então o cânone ela começa a questionar por quê né por quê a Emily Mayer foi redescoberta pela musicologia alemã em 2018 começou a ter muita pesquisa sobre ela olha como o trabalho da musicologia na música é muito importante pra trazer a vida das mulheres a Susan McClary ela fez eu tô até com um livro dela aqui esse livro Feminine Endings é um livro que causou muita polêmica mas ele é maravilhoso ela questiona as terminologias da teoria musical voltadas para temas por exemplo cadência feminina cadência masculina até em alemão a gente fala dua ou mole né dua se chama du vem da palavra duro mole da palavra mole então o que que significa e ela começa a trazer questionamentos sobre o que que é uma música de mulher o que que é uma coisa o que que a gente associa conscientemente uma música feminina com uma música mais leve mais suave então esse livro é uma discussão tem um debate super atual embora tenha sido na década de 90 e muito importante e a Carolina Bay com Unsung Voices ela traz também começa a trazer também não só a questão na ópera que é da dramaturgia mas também as questões de como cantoras como mulheres por exemplo essa ópera que eu falei pra você de Shostakovich é apresentado um estupro coletivo como uma cantora pra ela se estabelecer nesse mercado de ópera o que ela tem que se submeter né na Carmen que é uma ópera mais famosa o que que é o tenor que tá fazendo o que que o toreador representa e o que que Carmen representa e ela tá representando esses papéis então como a gente pode entender um mundo mais equalitário nesse sentido né eu vou seguir pra gente não tomar mais muito tempo tô quase terminando então a gente tem noventa e um também é um grupo de canadenses que existe um um trabalho de pesquisa muito profundo hoje em dia eles são um grande centro de musicologia mundial em Quebec e trabalham com as mulheres na música esse é o primeiro livro e nós temos aqui esse livro que é Catherine Pendle Woman in Music vou deixar aqui a History é um livro importantíssimo porque ela já começa a desconectar a questões de compositores ela começa a entender esta mulher que rede como eu que toca que apresenta que senta numa orquestra ela começa a construir esses elementos além desse início que foi lá na década de 70 entender sobre as compositores e nós temos a maravilhosa Ruthie Solly que trouxe finalmente um tratado sobre a Musicology and Difference ela começou a trazer a musicologia as ideias da diversidade para a música esse livro é um livro fundamental eu selecionei alguns mas eu tenho uma lista infinita mas esses são que eu posso trazer para vocês e aí eu posso pedir para você passar mais uma vez Marcela chegamos no ano 2000 com os estudos Queer sim existem estudos Queer na música então o ano de 2000 ele foi um ano da década de 2000 para cá é um ano que a gente começa a entender o profissional da música começa a entender os movimentos ativistas que também pertencem à questão da mulher dos movimentos queers também são importantes para a gente entender dentro do meio da música a gente estuda muito Judith Butler na perspectiva da disciplina da música sobre o que é um corpo por exemplo uma coisa que eu não sei se vocês sabem a palavra travesti é uma palavra que veio da música porque antigamente nas primeiras óperas durante uma certa fase da história da música mulheres não eram permitidas cantar então eles criaram esse personagem que eles chamam o personagem travesti que é o personagem que se veste na mulher num outro gênero mas ele canta essa música é muito interessante que mais tarde por exemplo Strauss ele fez uma ópera na qual ele cria esse personagem travesti para uma compositora compositor só que ele bota uma voz feminina então a gente já entende que ele não conseguia entender que uma mulher poderia compor então ele criou esse personagem nessa ópera e criou um personagem travesti então é uma mulher é uma voz feminina que canta o compositor então esses são os estudos que a gente está trabalhando já estou quase chegando entre nós e agora só para a gente finalizar eu estou trazendo essa atualização ainda tem muita coisa nova estou trazendo uma atualização de 2019 20 e 21 mas daqui para cá nesse período agora inclusive depois da pandemia eu vejo que durante esse esse passar do tempo os grupos acadêmicos estão crescendo muito inclusive no Brasil e eles se fortalecem eu mesmo trabalho aqui na Alemanha com o Fraun Música Arquivo o arquivo de mulheres na música trabalho eu colaboro com eles eu trabalho também com o grupo das maestras ajudei na coordenação do simpósio das mulheres regentes que teve sediado no Brasil sobre a liderança da maestra Elidia Madio e esses movimentos são movimentos para que a gente se una para discutir questões que nos assolam e também academicamente possa produzir mais artigos esses são da Alemanha que é o Abaits Kais Fraun Unmusik que foi fundado em 77 eu faço parte desse grupo que trabalha realmente essa palavra grande é pesquisa sobre gênero e música nos Estados Unidos vocês podem aproveitar esse documento e botar no Google e tem esse The Women International Music Network em 2012 aqui eu queria aproveitar e falar do trabalho da Gabriela de Latino dona ela seguiu a história dela tem essa similaridade com as indagações ela foi indagar onde é que estão as compositoras e ela sozinha levantou um movimento que é impressionante que é o Don em Music na qual ela ela divide um banco de dados impressionante e artigos fundamentais e maravilhosos sobre as questões que acercam hoje os problemas que hoje nós vivemos ainda sobre a música as orquestras quantas mulheres estão nas orquestras a gente fica de olho quantas maestras estão regendo qual o programa se ele tem uma igualidade se ele vai ter um equilíbrio entre compositoras e compositores como a ópera é relacionada como a gente pode construir por exemplo casas de assédio sexual em orquestras o aumento de orquestra de mulheres já é comprovadamente ligado em grande parte a busca de mulheres para tocar em proteção então são várias questões que a gente pode citar ali por exemplo blind auditions são formas de que foram estratégias que foram criadas para que a gente possa ter mais mulheres tocando em orquestras elas colocam biombos em muitos lugares por exemplo como Nova York eles colocam inclusive um tapete para que o sapato não seja reconhecido para que o júri que vai selecionar aquele profissional na orquestra não saiba quem está tocando são pessoas nossa a gente olha assim sim e são resultados também desse tipo de trabalho pode seguir por favor eu aproveitei coloquei Portugal selecionei os grupos em Portugal porque muita gente talvez vai querer estudar se interessar e aqui estão alguns importantes que é o NEGEM o MIC para vocês darem uma olhadinha e para finalizar eu queria se puder passar Marcelo por gentileza alguns grupos acadêmicos eu peço mil desculpas porque eu sei que tem muito mais tem o Sonora tem trabalhos incríveis acontecendo no Brasil e eu acho que esse networking do trabalho acadêmico é extremamente importante para a gente entender que não está só e como que a gente pode contribuir para a sociedade brasileira ter um pouco mais de trazer mais equilíbrio e igualdade entre dentro do circuito da música para mulheres e todos como eu falo o feminismo não é exclusivo nós estamos trabalhando para encontrar uma partezinha nessa sociedade que a gente pode ter juntos por exemplo quando a gente entra no mercado de trabalho a mulher muitas vezes a decisão da maternidade ela é uma decisão que envolve o mundo profissional então muitas mulheres abrem mão de ser mãe mãe a maternidade não é uma não é uma imposição é uma possibilidade mas se a gente coloca que o desejo de ser mãe se torna uma decisão de mercado de trabalho a gente entende que o homem quando lhe deseja ser pai ele não questiona a si mesmo o que vai acontecer na vida profissional dele se ele for pai então assim para mim só para finalizar a decisão minha de ser mãe aconteceu uma situação muito esquisita a minha agente sem nomes ela é aqui na Europa enfim aí eu estava com seis meses da minha bebezinha que agora tem 14 amamentando e eu queria tomar um meu primeiro ano de pausa para eu poder me organizar mentalmente e apareceu uma ópera um projeto de uma ópera para eu reger Carlos Gomes e ela me procurou porque é brasileiro e eu informei para ela que eu estava fazendo uma pausa e ela falou você não pode fazer pausa porque você é um produto altamente vendável foi meio esquisito ouvir isso e eu cometi um grande erro porque eu fiquei brava com ela talvez será que foi erro não sei eu falei não eu vou continuar com a minha pausa e isso refletiu na minha carreira porque ela ela me queimou como a gente falou hoje em dia me cancelou na sociedade e isso realmente me deixou anos fora do mercado de trabalho europeu então essa cena a gente nunca vai ver no no sistema patriarcal onde pais são pais porque já se pressupõe existe alguém para cuidar dessa desse momento né então eu deixei aqui de novo partilho com vocês esse pdf e agora eu sou o último que eu vou agradecer né depois eu estou deixando meu instagram para quem quiser me seguir porque agora eu fiquei muito moderna agora eu estou bem no instagram ainda estou aprendendo e e caso vocês tenham perguntas que eu possa ser útil esclarecer eu estou aqui à disposição muito obrigada obrigada André pela exposição eu gostaria de continuar né a sua exposição com uma pergunta que não é uma mera questão de terminologia então eu queria que você falasse um pouco né sobre você utilizar a palavra maestra e sobre a questão de terminologia por exemplo né quando a gente fala da Francisca Gonzaga e não da Chiquinha Gonzaga sim obrigada Silvia eu trabalho uma das setores das minha pesquisa eu seguindo o caminho de McClary eu trago o debate da terminologia do uso de terminologias também em contexto da musicologia brasileira uma delas esse debate da maestra e maestrina ainda é polêmico até hoje tem muitas colegas que ainda se autodenominam maestrina é um direito delas mas eu consegui fazer um todo um retrocesso esse artigo que está todo mundo me pedindo finalmente já estou anunciando em julho ele vai sair então eu fiz um traço histórico para comprovar que o uso da palavra maestrina é pejorativo é uma forma pejorativa de nos de nos colocar numa situação de subalteridade então é o seguinte a a palavra maestra existe em 1873 já no dicionário da língua portuguesa já é utilizada maestra para definir profissionais a frente de orquestra a primeira se chama Eva Carlani uma maestra que regia veio da França e ela fez uma turnê enorme pela América Latina por 11 anos e ela é referida como maestra então maestros e maestras ele vem da 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 para definir este profissional que está à frente regiando óperas ou é orquestras ele vem da palavra do professor professor que está à frente inclusive existem inclusive debates sobre esse termo que está também em decadência em em perguntas né que houve o mito maestro mas as maestras era era um termo usado na língua portuguesa quando chegou a oitocentismo no Brasil na música na parte da do teatro de revista nós houve o surgimento dos maestrinos é uma forma foi uma forma que foi usada para dizer que essas pessoas que regem esse tipo de música teatro de revistas não são não vão reger o Beethoven no Brasil por exemplo ou uma ópera elas eram maestrinas isso também por exemplo no samba a gente chama mestre né então são as formas subliminares da gente colocar hierarquias terminológicas isso aconteceu também no piano nós temos os pianistas e os pioneiros a Dalila Vasconcelos ela bota no seu livro o gênero vocação na música depois eu posso colocar para vocês ela fala discute muito bem esse debate assim como a Maria Tereza Madeira numa dissertação dela então por exemplo Ernesto Nazaré por causa da sua música ele era chamado de pioneiro ele não era o pianista e o termo era utilizado na língua portuguesa para homens também os maestrinos existiam então se a gente olha no dicionário da língua portuguesa dos mais antigos Aurélio Hawás os grandes você vai ver que maestrinou aparece como pejorativo então esse termo para o homem se mantém então quando começou a ter uma ascendência no início do século XX com maestras como Joaníria Sodré começou a ter confusões sobre isso e associaram a maestrina por essa imagem pura feminina para isso maestrina é um termo altamente pejorativo utilizado na Itália para dizer uma professora de maior qualidade um professor de maior qualidade e nenhum lugar da América Latina essa palavra é utilizada e esse termo se perpetua também em Portugal então na verdade no nosso consciente coletivo ninguém gosta de ser chamada de maestrina porque soa realmente pequena então eu comecei após o simpósio das mulheres regentes numa pesquisa muito aprofundada para chegar a essas argumentações então sim mulheres que trabalham como líderes na música são maestras você usa a palavra regente? também são regentes vem a palavra regente ela vem de uma terminologia para associar ao maestro ao governador então assim houve sempre muita dificuldade de entender o nome desse profissional que na verdade é um líder na música é um profissional líder na música então hoje em dia existe uma classificação acadêmica sobre isso um profissional líder na música mas essas palavras foram apropriadas tanto o maestro vindo da ideia professor regente vindo da ideia organizadora governador eu não quero inventar nada tudo que eu estou falando para você é com base de muita pesquisa e a questão da Francisca Gonzaga diminuir eu fiz de novo esse trabalho eu sou muito amiga da Edinha Diniz que fez a biografia da Chiquinha também do Andrei Braga de pesquisadores mas eu tive um debate muito saudável com a Edinha e ela concorda comigo que acho que a gente já a fase na qual ela levantou essa biografia esse trabalho foi fundamental para a gente conhecer esta compositora que ela até então era desconhecida mas hoje em dia ela nunca referiu o seu nome se a gente olhar nos jornais ela era Dona Francisca Gonzaga e nunca assinou nenhuma das suas obras com a palavra Chiquinha sempre vocês podem pesquisar e me mandar se tiver errado todas as suas obras que foram publicadas e como ela se referenciava era a Francisca Gonzaga que era o seu nome privado e depois foi carinhosamente eu digo carinhosamente adotado mas é uma forma você não vai chamar Vila Lobinhos você não vai chamar Carlinhos Gomes então por que não? porque é uma referência ao masculino então ela aparece muitas vezes me entristece em catálogos de obras você vê Francisco Braga você vê Vitor Vila ou vê Chiquinha é um nome extremamente íntimo né? e eu estou tendo orgulho de contar para vocês que pela primeira vez na história da Alemanha eu estou trazendo dois arranjos sinfônicos que eu estou transcrevendo para serem tocados aqui e foi uma das perguntas eu falei ela a minha colega que me contratou para essa banda não é Francisco então como esses nomes diminutivos eles vão trazendo uma carga uma carga pejorativa de subalteridade e eu acho que a musicologia ela tem que estar trabalhando um pouco mais com esta maturidade de traduzir essa personagem com o nome o seu nome de batido como ela era chamada quando viva Francisco a Francisco quebrou muitos paradigmas muitos e a gente vai continuar ajudando ela a quebrar mais por exemplo ela era maestrina porque ela trabalhava com teatro de revista então existe um artigo muito interessante que eu pesquisei que é uma crítica sobre a primeira vez que ela subiu ao palco porque ela não era maestra ela subiu para reger algumas coisas porque não não foram muitas mas coloca assim maestra será lícito chamá-la assim bem interessante e ela cria a primeira associação de direitos autorais e outras coisas a Francisco ela quebrou todos os paradigmas possíveis e ainda a Edinha Diniz a Edinha vamos falar mas ela fala Edinha não a Edinha se denomina Edinha os livros dela ela em vida colocou Edinha então é lícito chamá-la de Edinha não a Francisca mas ela fez um trabalho que agora conseguimos colocar a Francisca Gonzaga ela era uma compositora é muito interessante Bom André conversaríamos por muito tempo né mas nós temos um limite de horário e eu vou abrir agora as perguntas da classe e de quem nos acompanha então eu vou abrir agora pelo chat ou aqui na classe as primeiras questões então pessoal por favor se abaixar um pouco a sua câmera dá para ver aqui ó dá para ver a classe bom dia pessoal eu vi uma pergunta que eu leio pelo chat as oportunidades para mulheres que são maiores fora do Brasil as mesmas barreiras se repetem em outros países no meio olha as oportunidades dependendo do país elas se tornam um pouco mais equalitárias mas nós estamos ainda vivendo as mesmas barreiras semelhantes por exemplo nós estamos celebrando que a partir de 2023 teremos a primeira vez uma mulher assumindo a direção artística de uma grande orquestra que é a Concert House de Belém então isso é um grande ganho do nosso grupo de mulheres maestras aqui na Alemanha mas a gente ainda se você ler os artigos da Gabriela de Latte você ainda vê que as questões são muito similares ainda estamos ainda celebrando algumas vitórias mas ainda há muito que se fazer tem mais a Larissa né alguém levantou a mão se alguém puder me ajudar que aí oi Larissa eu não estou te ouvindo direito talvez você puder tirar a máscara dá que aí eu posso ver se os lábios também ela também achando aqui umas anotações que eu fiz de iniciativa da Marcia sobre gente que é o 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 de associar as formas maiores, como se a gente tivesse mais importante dos vídeos de câmara e do frio, e também ela falou sobre como está relacionado a... Estou tendo muita dificuldade de ouvi-la. Eu acho que está dando eco por causa da... Talvez, se você desligar e vir à frente, ia ajudar muito. Ah, obrigada, Larissa. Pronto. Agora tem que ligar o microfone, que você está desligada. Estão me ouvindo? Perfeito. Fala de novo. Como eu tentei dizer umas vezes, eu achei umas anotações de quando eu li esse artigo da Marcia Citron sobre o canone musical, e em determinado momento ela fala que essa exclusão das mulheres do canone também está relacionada com as formas, que, por exemplo, o sinfone tem mais valor do que música de câmara, por exemplo, e ela fala que o obra precisa ser executada com frequência e que as mulheres, às vezes, não têm acesso, não conseguem ter suas obras executadas com tanta frequência. Eu queria saber a opinião da senhora sobre isso, e também ela fala sobre a criação de um contra-cânone. Como que a gente pode fazer para integrar as mulheres nesse cânone e não criar um contra-cânone, não criar um cânone separado? A gente pode entender, ótima pergunta, obrigada. Se você vê esse artigo da Marcia Citron, se eu não me engano, ele foi da década de 90, ainda está super atual, né? E ela depois, ela escreveu um outro ali, um outro, diz assim, where are we now? O que nós estamos agora? Então, cânone, assim como a história, se você olhar, existe uma historiadora que trabalha sobre isso, chamada Joan Scott. Ela fala que é uma decisão, então, até então, os historiadores são homens brancos, né? Então, é tão importante, e eles decidem que história vai ser contada e que história vai ser estudada. Neste patamar, cânone, ele segue a mesma filosofia. Existe uma seleção baseada numa subjetividade do que é importante. Então, com isso, também, as formas, elas ganham mais proporções, né? Um compositor que compôs mais sinfonias, a gente fala, porque realmente sinfonia é uma construção muito mais complexa do que uma canção de cinco páginas. Mas eles começam a... Essa ressignificação, essa categorização, ela... E aí que Marcia Citron entra, ela consegue entender que essa categorização, ela tem uma subcategoria, que é entender que a mulher tem menos valor intelectual. Se a gente for olhar no patamar, numa perspectiva da música, a gente vê onde que a gente encontra a mulher na sua prominência, como cantora, tanto no mundo pop, quanto no mundo da ópera, porque ela tem o seu corpo, a sua voz, essa presença. Mas cada vez mais que vai chegando numa linha de intelectualidade, ela vai desaparecendo. Na orquestra, na regência e nas compositoras. E isso é muito recorrente e muito claro de se ver, estatisticamente. Então, é quase que como... Muitas vezes as pessoas falam, mas não vende uma obra de uma... Claro que vende. Num style existem muitas categorias. E esse contra-cânone é uma das tarefas que eu faço. Eu, desde o ano de... Espera aí, nós estamos... Desde 2015, eu trabalho em estudar e apresentar obras de compositoras. Então, está sendo para mim um desafio muito grande, porque não é simples depois de ter uma formação na qual você estuda um repertório e depois você o expande. Eu só toquei em estudos Chopin, Lisa, bem europeu mesmo, Vila Loucos. Então, agora eu estou fazendo essa recompilação de tocar no meu repertório obras de mulheres. Então, isso é um pouco do contra-cânone que a Citroën fala. E também da gente pressionar produtores, pressionar pessoas para poder dar um olhar. Porque qualidade existe, competência também. Está bom? E, assim, só para terminar, a senhora percebe que a crítica das pessoas muda quando eles sabem já que é uma compositora de mulher. Porque uma vez eu li um livro sobre a Rebeca Clark e ela conta que uma vez ela deu um recital e ela trocou o nome de uma das obras dela por um nome masculino. E as pessoas gostaram mais. E ela disse, mas essa obra nem é tão boa. A minha melhor obra é essa e as pessoas gostaram mais da que tinha... É incrível que a Rebeca Clark, ela fala isso também. E ela começou a mandar para as obras dela para serem analisadas por produtores como homens masculinos. E aí ela foi aceita. Então, assim, eu faço isso às vezes, de brincadeira. Eu toco uma obra e não digo de quem é. Obrigada. Eu que agradeço. Tem uma outra aqui, olha, da Gabriela. Diante das dificuldades que nós mulheres ainda temos na inserção no meio musical, o que eu penso sobre termos o direito à nossa autoridade negada muitas vezes. Se eu já encontrei? Muitas vezes. Muitas vezes. Existe uma questão corporal que o... Inclusive, a Joana Maria Pedro, que trabalha com histórias de mulheres em Santa Catarina, que eu, inclusive, participo de um grupo de CNP que é ligado a ela, o grupo que eu participo se chama Mandonas. A gente está fazendo um mapeamento de líderes do Cone Sul e eu fiquei com a responsabilidade das líderes na música. O título Mandonas é porque toda mulher em algum momento que assumiu alguma liderança já foi chamada de mandona alguma vez. Então, eu já tive, sim, colegas que me mandaram para casa, que o meu lugar era do lado do meu marido. Eu já tive uma situação sugênera que o meu nome é Andréia aqui na Europa é um nome masculino, Andréia. Eu já tive colegas que surpreenderam que eu fui chamada, por exemplo, para um curso no Carnegie Hall com o Michael Tilson Thomas e eles olharam e eu achava que era um homem. E já ouvi muitas coisas desnecessárias, mas quando você é abastecido da temática sobre os estudos feministas, os estudos sobre as questões da mulher, você não se sente tão sozinho. Então, você entende que você está lutando contra o sistema. E aí começa a ficar até divertido. Muitas vezes é bem difícil, mas muitas vezes até divertido entender como homens reagem de uma forma também muito padronizada à questão de mulheres em liderança. E a ideia, o que eu fico mais feliz, só para terminar, que todos os meus estudos e todas as argumentações que eu trago, eu conquisto esse público para mim. então, hoje em dia eu posso celebrar vários colegas profissionais da área como maestros que me respeitam, celebram e eu tenho muito a agradecer a esses trabalhos que têm e devem ter uma perspectiva inclusiva. Tem mais alguém para perguntar? Arthur Giro, e tu está com a mão levantada aqui. Arthur, não sei se ele está ouvindo. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas o Arthur também levantou a mão de um assunto que já estava sendo no hospital. bom dia, Arthur. Bom dia, Andréia. Está para me ouvir ok? Ótimo, pode falar. Legal. Você comentou sobre aquela ópera Lady Macbeth, eu também revi a gravação que a gente fez da primeira vez que veio todo mundo, e você também tinha falado dessa obra e tal, e que tem uma cena de estupro coletivo e tem também várias cenas que degradam muito a imagem da mulher nessa ópera. Eu sempre presto atenção tanto em músicas, em cultura pop no geral, às vezes, maneiras que você pode abordar uma cena. Então, você pode abordar um tema polêmico como estupro de uma maneira que você faça crítica, de uma maneira que você faça apologia, você pode abordar de maneira muito explícita, extremamente violenta, necessária, que às vezes não vai acrescentar em nada na história, porque isso também tem aquela violência gratuita que o pessoal fala, e a questão dessa ópera, e óperas que, principalmente mais antigas, pode ter essa questão que às vezes isso daí era uma coisa considerada moral para a época, mas hoje em dia a gente não cabe mais. E aí você, um exemplo, como que você lidar com isso? Você acha que tem que fazer adaptações nisso daí? Você acha que pode mudar uma cena? Você acha que tem que ser literal? Ou você assistiria um... Você sairia de casa para assistir essa ópera, apesar de toda essa degradação, ela ainda vale a pena? Ou é só uma obra que foi canonizada e você vê, tipo assim, nem é tão boa assim, mas é parte do cano, então a gente meio que tem que engolir, assim. Obrigada pela pergunta, muito boa. Então, eu sou apaixonada pela obra do Shostakovich. Eu estudei o Shostakovich no intuito de me especializar na sua obra, e isso é uma das coisas que me moveu a fazer uma especialização em ópera em São Petersburgo, na casa dele. Essa obra, isso é uma das questões que eu coloco, porque essa obra, ela é do cano e altamente apresentada. Então, será que um filme apresentaria essa cena hoje em dia para qualquer público? Por exemplo, tanto o mundo pop, da música pop, quanto o mundo da música erudita, ele é muito mais aberto sobre as questões de amplitude sexual que no filme, no debate do filme, já tem uma limitação de idade, as indicações de idade. Não existem essas indicações. Quando a gente vê Electra, minha filha, com nove anos, eu estava com ela em Viena, fomos assistir Electra de Strauss. Depois que eu me toquei, tanto choque, a mãe morreu e as cenas são bem pesadas. Não existe esse debate. Também quando a gente vê as textualidades da música fã, da música da Anitta, tem várias questões sobre isso. O que a gente está traduzindo? Sobre tocar ou não tocar. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que é o público que vai definir. Então, existe um mercado. Teodoro Adorno foi a pessoa que deflagrou lá atrás sobre a indústria da cultura. Então, existe uma indústria. E essa indústria, ela determina também, ela é determinada pelo o que esse público vai comprar e o que vai ser vendido. Então, ela tem muito pouco, talvez, a ver com esses compromissos. Então, esse estudo da indústria da cultura eu acho que vai ser bem enriquecedor para você aprofundar sobre essa argumentação. Eu procuro, hoje em dia, diversificar os dramas. Eu não assisto à Lady Macbeth, embora eu possa dizer que musicalmente é uma obra incrível, mas depois, estudando, o Shostakovich, ela só foi apresentada uma vez. Ele mesmo ficou chocado e não quis mais. Na verdade, o interesse não foi degradar a mulher, foi o interesse de mostrar uma sociedade que estava em decadência na sua época. Mas eu diversifico a minha paleta e hoje em dia eu escolho muito bem qual a obra e para qual o público. E, por exemplo, esse drama, ele é apresentado também para outras. Por exemplo, a compositora Ellen Bright, no ano de 2018, ela compôs uma obra chamada Prism, que ela ganhou o prêmio Pulitzer. e ela fala sobre é uma relação de uma mãe e filha após uma experiência de estupro. Vale a pena olhar. Inclusive, ela foi apresentada em São Paulo. Então, assim, mulheres também falam sobre esse tema, como você mesmo citou. Mas qual é o drama? Qual é o drama que elas querem refletir? Qual é o drama? Quem? Qual é o lado da Medéia, por exemplo, do arquétipo Medéia? Qual o lado que a gente vai olhar? Então, eu acho maravilhoso. Estou vendo que a Janaína assistiu o Prism. Muito bom, muito bom. Ele está... Eu não sei se ele está aberto no YouTube, mas ele em São Paulo foi um grande sucesso. Espero poder ter respondido. Não sei se ficou alguma coisa em aberto. Sei como que fala aí, Arthur. Respondeu, sim. Só que eu acho interessante para a gente refletir isso. Por isso que eu perguntei. Eu acho importantíssimo. Porque, por exemplo, uma produção como Lady Macbeth, a gente está falando dessa, mas são outras. É caríssimo. Tosca, vamos falar tosca, vamos falar... E quando é que estão as outras? Então, essa questão, ela envolve a indústria da cultura. Não é porque é barato, porque é caro, mas é uma indústria que remete a uma necessidade e uma realidade que todo mundo vai ver. Agora, se a gente tiver mais público para assistir Presby, se tiver outros públicos para assistir, outros compositores, e acessar esse mercado de ópera onde a gente coloca o que uma mulher escreveu, o que um homem escreveu. Não é tirar os homens, mas fazer esse balanço para que nós públicos possamos olhar e ver o que nos acerta seria muito mais legal. Está respondido. Obrigado. Obrigada, Arthur. A Janaína está perguntando que mudanças você enxerga entre a sua geração e a nossa. Muito boa pergunta. A mais abertura para a mulher e seguir a carreira de regente compositora? Hoje em dia, todos os ativismos, desde a década de 70 até agora, elas abriram mais, definitivamente mais espaço para mulheres na música, especialmente, vou falar agora como maestra. Então, hoje em dia, não é ainda, não é tão exótico como era, mas continua. Existe um movimento de as jovens estão aí bebendo numa fonte maravilhosa, mas ainda estão tendo seus desafios. O que me entristece, muitas vezes, e nós debatemos sobre isso, é que uma nova geração de mulheres às vezes acha que o público, isso em geral, não só na música, tá? Acho que o problema já acabou, acho que não tem mais nada, está tudo bem, já acabou, a gente não precisa mais conversar sobre o assunto, até que a água fria bate nelas, entende? Então, eu infelizmente já tive nessa minha conversa, algumas vezes, uma pessoa falou assim, nossa, mas eu trabalho tanto como a região, não tenho tempo para mexer com essa temática. Uma pena, eu fico, é o que eu sempre falo, eu acho uma pena, colega, porque nós podemos estar nos enriquecendo mutualmente. Eu trabalho muito, podem acreditar, que às vezes eu falo assim, meu Deus, por que que só tem 24 horas? Mas eu entendi na minha trajetória e nas minhas experiências, inclusive no meu objeto de pesquisa de doutoramento, que é uma maestra brasileira em região filarmônica de Berlim, em 1930, negra, eu vejo que todas as estratégias que ela utilizou para conquistar os seus espaços foi se apoiando no feminismo. Eu acabei de lançar um artigo, quem quiser, lá na Academia IDU, chamada Maestra Sufragista. Nós tivemos uma sufragista no Brasil, na área da regência, que é a Joanidia Sobré. Então, quem estiver curioso e saber mais, porque eu acho que o tempo daqui a pouco vai acabar, leia o meu artigo. A Maestra Sufragista, eu lancei na segunda-feira, foi publicado pela Universidade de Catalão, em Goiás. Então, esse é um ponto crítico de entender que a nossa geração sofreu mais por um lado, mas a geração atual precisa se envolver mais nessa temática para a gente não perder e voltar para trás. mais alguém? Bom dia, Maestra. Bom dia, qual é o seu nome? Eu chamo Thaís. Prazer, Thaís. André aqui. Eu estou com uma dúvida, ela está bem bagunçada ainda na minha cabeça, vou tentar deixá-la organizada, já eu sei. A gente está avançando bastante e está fazendo um debate sobre o mercado de trabalho, sobre as compositoras, até um pouco sobre as performers, mas eu tenho pensado também sobre a questão técnica do estudo do instrumento. já evoluiu bastante a técnica da gente pensar o que faz sentido no nosso corpo e todo mundo tem uma diversidade de corpos, mas eu fico pensando um pouco também sobre o fato da técnica ter sido feita por homens para homens. O meu instrumento é o veloncelo, se você pensasse, o espigão que é aquele apoio do veloncelo, ele foi revolucionário para as mulheres porque até então abrir a perna era um absurdo, então um espigão as mulheres podiam tocar de lado, mas mesmo assim era uma postura nada ergonômica e até hoje o processo de descoberta da técnica é solitário para todo mundo, mas eu sinto um pouco mais solitária porque eu só tive professores homens e os corpos do sexo feminino são diferentes, apesar de ter essa diversidade de corpos, a gente ainda tem outras diversidades, por exemplo, os seios, eu nunca sei como lidar, professores não sabem como lidar, eu não encontro conversas sobre isso, eu só achei uns fóruns muito obscuros do Reddit falando um pouco e aí eu queria saber se você já tem essa, se aí fora tem uma discussão sobre isso, como funciona, sei que varia também de instrumento para instrumento, mas é isso. Thais, segue esse caminho, esse caminho é fundamental, nós estamos precisando de debate sobre isso, eu posso até te indicar uma colega aqui que trabalha comigo, Manoel Verger, que ela também é violoncelista e de repente ela vai poder enriquecer o seu debate, é muito importante, não só isso, mas as questões de corpos como gordofobia, pois eu acabei de compor uma obra que vai ser apresentada agora sobre essa temática, é uma canção na qual os textos selecionados foram o que mulheres acima do peso precisaram ouvir para entrar no mercado de trabalho, na música. Então, assim, essa sua pergunta é uma pergunta extremamente pertinente e atual, no caso, a minha filha que é contrabaixista, ela teve uma particularidade que começou muito cedo, com sete anos, então a preocupação do Luthier, que trabalha em conjunto com o professor dela, foi de criar um instrumento na qual ela, como mulher, tivesse acesso a essa pressão sem se machucar. Então, existe essa conversa, mas é um debate ainda muito primitivo, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, eu te incentivo se você quiser depois me escreve lá no Instagram para a gente poder encontrar esses caminhos, porque é muito importante essa conversa. Onde que a gente... E a Joana Maria Pedro, ela fala muito sobre esse debate, Judith Bluthers também, sobre a questão de corpos, quem somos nós, corpos, e como esses corpos são vistos e interpretados. E as possibilidades de desdobramento que você vai ter aí que é fantástica, que envolve, por exemplo, vestuário. Existe um debate na regência orquestral que mulheres não têm vestuário. Por exemplo, quando você olha o maestro, você olha o frac. Aquilo é uma coisa que associa, né? Então, uma vez, eu mandei fazer um frac para mim quando eu estava nos Estados Unidos, mandei fazer para eu reger de frac. O estranhamento e as críticas, mas você é mulher, você não pode usar frac. Aí uma outra colega minha me bota um vestido, mas ela está muito feminina. A gente não tem um vestuário próprio, um vestuário que aceita. A gente sempre vai receber um comentário em relação ao vestuário, um comentário sobre o nosso corpo, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, o violoncelo, a perna aberta, ainda hoje, é um chamativo para mulheres, né? Então, se depois de você me inscrever, eu posso te mandar alguma literatura, inclusive vou falar com a Manoela Verger, se ela pode também te dar algumas dicas sobre isso, tá bom? Mas esse caminho que você está prosseguindo, que é uma coisa da sua trajetória também, é um caminho muito importante e a academia está precisando. É, obrigada, Tela, por me responder. E sim, acho que é uma coisa muito importante para a gente questionar, até porque os melhores professores de instrumento, em sua maioria, são homens aí. Então, essa jornada... É considerados homens, né? É. E ainda a gente tem outras questões ainda para conversar, como, por exemplo, a adaptação de instrumento para pessoas com deficiência. A gente está falando de mulheres, mas a gente também nem conversa sobre essas pessoas, que elas também estão produzindo arte. Então... Muito importante, muito importante é esse debate do corpo que você está trazendo. Mas não tem... Eu deixei meu Instagram para você. Está todo mundo, quer dizer, na verdade. Vocês me perdoem se eu não respondi muito há tempo, mas eu procuro sempre, com muito carinho, especialmente quando são estudantes que estão procurando, sempre procuro dar o meu melhor. E eu não tenho ninguém conversando sobre isso, né? Tem debate sobre isso. Eu vou perguntar especificamente à Emanuele Verger sobre o que a gente pode fazer para você. Agora eu não tenho essa resposta especificamente ao violoncelo, mas tem. Tem. A questão da metofobia na música, a questão do corpo, de como a mulher é vista, como o homem é visto, a questão travesti. Tem várias coisas que já estão acontecendo, de debates muito importantes. Eu acho que você vai poder ter um... perseguindo esse caminho de uma forma a sua escrita acadêmica, eu acho que você vai ter muito espaço, muito espaço inovativo para conversar sobre isso. A questão, como eu falei, do vestuário, das mulheres, na regência, é um debate que já é discutido amplamente na academia. As mulheres do orquestra, sim, elas têm que usar preto, mas não tem uma padronização. Não, não tem. A questão do frac, que a gente não tem. Não tem sobre isso, né? Você quer dizer muito obrigada, maestra. De nada. É um prazer poder ajudar. Tem mais uma aqui. Na sua opinião, o que eu penso sobre as instituições musicais exigindo no processo seletivo? Um repertório essencialmente masculino, sendo que nós sabemos... Sim. Sim, está presente. Eu já vou responder. Sim, já está... Você considera que o sexismo já está presente desde o ingresso? Sim. Que atitude que deve ser tomada? Estudem. Procurem obras de mulheres. Eu vou contar a história da minha filha agora, já estou falando. Ela acabou de ganhar uma competição. Ela tem 14 anos, ela toca excelentemente contrabaixo, ela ganhou uma competição. Ela ganhou o primeiro lugar dos contrabaixistas de Berlim. Tenho tanto orgulho de dizer isso. Porque o detalhe é que ela fez questão, ela conversou com o professor dela, eu quero tocar uma obra de uma compositora. Ele olhou assim, porque nós temos o Botezini, ele olhou para ela assim, eu quero. Então, ela pesquisou, eu ajudei, meu legado, ela pesquisou a Ida Carroll, uma britânica, e ela ganhou o primeiro prêmio. Então, a gente começa a tocar a música, ela fala por cima, Mel Bonini, a própria Silvia Berg, que a gente vai estar tocando uma obra dela. A gente só... o performance, ele tem que ter isso. E eu já vou aumentar essa crítica em um trabalho, tem uma colega lá no Sul, Andréia... Ah, meu Deus, o sobrenome dela, meu Deus, eu esqueci. Eu vou depois botar para vocês. Ela fez uma pesquisa de... Ela fez um trabalho de mestrado ou doutoramento sobre a educação. Já começa a minha crítica aos professores de música, que não abrem o leque de opções para que seus alunos toquem obras de compositoras. Eu coloco na minha rotina de trabalho dos meus alunos, seja de regência ou alguns de piano, que eu não trabalho mais com isso diretamente. Tem um aluno, dois aqui. Mas é fundamental você oferecer obras de compositoras para que o seu aluno estude, porque ele vai ser, assim como a minha filha Elisa, ele vai ser esse elemento transformador. eu fico muito chocada em olhar para trás e ver que eu fiz toda a minha formação musical, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos e na Europa, somente baseada em obras de homens. E é o ponto que liga o nosso subconsciente, começa a entender que isso é uma coisa só que homens sabem fazer. Então, quando a gente sai desse senso comum e vocês na universidade são transformadores, vão ser professores, vão ser performance, vocês têm que olhar essa disciplina com esse olhar também. Por exemplo, nós temos compositores excepcionais brasileiras, Joane de Assodré, de Loura de Carvalho, em São Paulo, Maria Priol, Maria Luísa do Marcos Priol. Eu estou falando muitas, não estou falando uma, mas muitas, e de muita qualidade. Silvia Beck, vocês só precisam pegar essa parte e dar uma olhadinha e tocar. agora eu ganhei um edital aqui na Alemanha que a gente está fazendo um documentário chamado Nós Brasileiras. Então, estou fazendo um levantamento de canções, de obras de compositoras brasileiras que escreveram canções e trazendo essa dramaturgia. Muito interessante, no meu repertório está a Lucila Villa-Lobos. Ela era uma grande compositora. Bom, estou vendo aqui. Queria saber se você conhece mais a presença de artistas com deficiência, principalmente mulheres. Infelizmente, esse setor, eu ainda não me aprofundei, mas é uma dica muito boa para que a gente possa falar sobre isso. Existe, no grupo lá de Santa Catarina, Joana Maria Pedro, pesquise, ela trabalha sobre o feminismo e a história das mulheres e ela trabalha, tem um setor que foi uma aula, inclusive, para mim, absurdamente enriquecedora sobre os grupos feministas deficientes, as pautas que as mulheres com deficiência física têm. Por exemplo, elas lutam, em grande parte, pelo direito de ser mãe. Então, acessa lá. Santa Catarina, Joana Maria Pedro, uma mãe, uma pessoa excepcional ao trabalho dela. e ela me ajuda muito, porque uma das coisas que eu entendi, a musicologia, ela me dá um setor, mas entender esse universo da mulher na música sem os debates das teorias feministas é muito pouco. Então, eu comecei a construir o meu debate, a minha argumentação e a minha forma científica de trabalhar quando eu comecei a trabalhar com o setor das histórias das mulheres, com o feminismo, com as teorias que são além da esfera musical. Então, tem uma outra aqui, como pianista, ainda não toquei nenhuma obra feminina. Ah, tem várias. Acesse o meu Instagram, estou só colocando obras de mulheres lá. Ainda não assisti presencialmente uma performance com obras femininas. provavelmente, eu ia tocar o Nós Brasileiros no Rio de Janeiro, precisamos adiar porque, infelizmente, a minha cantora pegou Covid no dia do voo. Mas a gente está marcando para o ano que vem e eu vou fazer questão de avisar vocês. Quem sabe, Silvia, a gente programou para o ano que vem essa ida ao Brasil. Quem sabe a gente no Stick faz um concerto aí com vocês também. Vamos tentar, vamos tentar trazer vocês para cá também. o Brasil é um projeto que está crescendo muito e a gente ganhou aqui na Alemanha essa oportunidade para mostrar aqui. Então, o medo que traduz a fragilidade masculina de perder seu papel principal até mesmo de ser substituído à presença em diversos âmbitos sociais, inclusive na música. É perceptível que até os dias de hoje certos locais, instrumentos e posições ainda não são ocupados pelas mulheres. De que forma o gênero e as posições se conectam no meio musical. Você citou o contrabaixo, que é um grande exemplo de segregação ainda visto como instrumento masculino. Não só o contrabaixo, o trompete, instrumentos de metal, mas é por isso que é importante a gente estudar com profundidade as questões das mulheres e desse debate que hoje em dia se chama gênero e música. Nós estamos trabalhando hoje em dia, o meu setor se chama gênero e música, que a gente possa entender essa inclusão e inclusive fazer com que esse debate patriarcal se dissipe para que a gente entenda que é um debate onde os dois vão ganhar. Quando a gente trabalha com igualidade, a gente tira esse estilo concorrente de uma luta, a impressão que a gente tem que a gente... Impressão não, que nós mulheres vai ter que lutar, quebrar barreiras. E cada vez mais que homens entendam que a gente não quer quebrar, não quer lutar contra, mas quer trazer uma igualidade, e se eles abraçam essa ideia, eu acho que a vida vai ficar mais fácil e mais leve para todo mundo. Ah, Bardi, uma cantora cadeirante, então, a gente vai entender. Nossa, que bacana! Depois eu posso passar o contato... É muito fácil. Joana Maria Pedro, Universidade Federal de Santa Catarina, você pode escrever mandando um abraço meu, Andréa Botelho, lá de Berlim, me indicou, e você entra com ela falando exatamente isso, ela vai te colocar com inúmeras literaturas e possibilidades, e nós, na musicologia, precisamos de pessoas como você para trazer esse debate, tanto do corpo quanto da questão da mulher-corpo, das deficiências, das possibilidades do fazer musical. Eu tenho o caso de uma maestra no Congresso, agora que você me lembrou, no terceiro simpósio das mulheres regentes, se você olhar lá no site, na programação, teve uma palestra sobre essa questão de uma mulher cadeirante que rege, e ela deu essa palestra, então, eu vou botar aqui o nome do site, que é o Women and the Conductors, e em português, porque ele foi, ele foi âmbito mundial, mas ele teve uma grande força na América Latina, até porque a coordenadora é a Lígia Madia, então, eu lembro que ela trouxe isso, então, se você olhar lá, você vai ver a pessoa, vai ser muito interessante, A Janaína levantou a mão. Olá, maestra, tudo bem? Tudo bem, Janaína. Eu fiquei muito quietinha aqui, porque a minha filha não foi na escola hoje, porque está frio. Bom, eu queria... Só um minutinho. Está muito frio. Aí, eu só queria fazer um agradecimento rápido, dizendo que, para mim, sempre foi uma crise existencial muito grande, essa coisa de carreira de cantora, para depois ficar fazendo só cena de morte no final da ópera ou mad scene. Então, assim, depois que eu fui descobrindo a possibilidade de explorar um outro repertório, ou como você estava até discutindo com o Arthur, às vezes, rever esse repertório, porque eu acho que muitas peças do grande repertório, ainda mais o perístico, porque o repertório perístico, às vezes, é muito enrijecido. Graças a Deus, que tem um público que vai, que assiste, porque é aquelas obras famosas. Mas, dá para, às vezes, rever tudo isso, né? Mas, essa discussão com você me abre um pouco mais, assim, a cabeça, no sentido de que vale a pena o que eu acho. Por favor, Janaína, olha no meu site, que eu botei agora aqui à disposição, eu fiz questão de fazer um site em português, em língua portuguesa e em inglesa, em vez de fazer em alemão, porque eu queria deixar esse acesso aos brasileiros, né? Então, eu tenho ali uma parte de pesquisa na qual eu coloco as maestras e eu coloco tudo, um levantamento, está desatualizado, eu vou atualizar, é que no momento eu estou com, voltou as atividades de performance e eu ainda não consegui colocar, mas é um database absurdamente enorme sobre obras de compositores, algumas eu coloco um pouco o drama e uma das coisas que a gente pode começar é achar, nossa, eu quero fazer isso e a gente conseguir a partitura, criar projetos para isso e começar a cantar, porque uma vez que o público assiste, ele quer mais e tem temáticas fenomenais, tem uma que é da Laura Kandinsky, que é S1, ela é uma americana, ela fez, a temática dela foi sobre o drama da transformação trans, né? Então são dois cantores cantando o mesmo personagem, que começa mais a voz masculina e termina mais com a voz feminina. Então assim, você assiste e fala assim, meu Deus, e nós não podemos esquecer aqui de citar Jossi de Oliveira, Jossi de Oliveira é a compositora mais importante brasileira de ópera, especialmente das questões pós-modernistas, ela foi amiga íntima do Stravinsky, íntima, ele foi num grupo, ele foi num terreiro de candomblé lá no Rio de Janeiro que inspirou ele bastante quando ele conheceu ela, ela conheceu John Cage, Stravinsky, Luciano Berio, Stokehausen, e ela é uma gênia, e ela está viva 85 anos e compondo, está compondo mais uma obra. A última obra dela, Liquid Voices, é incrível e todas as obras de Jossi, elas envolvem a temática do feminino, muito interessante, por exemplo, a obra dela, a ópera dela, que é, como é que é, Xene, é uma versão medéia da Jossi, que ela coloca pelo direito de ser estrangeiro, olha que legal, então assim, é muito importante, especialmente nessa fase que vocês estão acadêmica, a revolução começa aí, vocês começarem a ver quem está mostrando outras visões, que, pelo amor de Deus, eu não aguento mais flauta mágica, cansei, deu, não que eu não ache uma obra significativa, mas cadê, cadê as outras, cadê as outras coisas, cadê aquele, o papo de fazer três tarefas para conquistar o meu amor, para a família, eu quero ver outras coisas, isso é a minha curiosidade humana, de querer saber, então assim, quando a gente começa a instigar e trazer esse movimento, os produtores começam a se movimentar também, então existe uma roda que eu volto a evocar a Teodoro Adorno, que se a gente não cuidar dessa indústria, ela nos engole, então a gente também tem que colocar obras, fazer esse movimento, é difícil? Muito! Porque você como cantora só vai ser ensinada na sua período acadêmico, obras do repertório tradicional europeu, no máximo um carro de bônus. Volta lá o meu site, pode olhar lá. Nossa, você me falou, me doeu tanto, me doeu tanto, porque em fevereiro eu fui para a Alemanha fazer umas audições e eu levei a casa do bônus. Mas eu volto em agosto, quem sabe, quem sabe, eu vou fazer o tempo. Se tudo der certo, eu vou estar em agosto, no início de agosto, mas você vai estar quando aqui na Alemanha? Dia 28 de julho ao dia 22 de agosto, mas do dia 1º ao 22, eu acho que eu não consigo fazer nada, porque eu vou estar nesse, chama Barroca Academy, lá em Mainz. Ah, legal, mas a gente, você entra em contato, a gente conhece, eu tenho uma colega, uma cantora excepcional, a Beatriz Batista, que trabalha comigo, ela está em Estudca, não é tão longe, de repente vocês podem trocar figurinhas. Ah, que legal, isso é fantástico. Mas então, eu levei um Carlos Gomes, né, acessi para as ações que eu fiz e todas as professoras, para quem eu cantei, elas ficaram encantadas com aquilo, porque é uma coisa da história de velho e eles nunca viram na vida, né? Então, isso que você falou me doeu, como assim, até o Carlos Gomes, que é um homem, que é italianizado, ele praticamente não é nem brasileiro, cara, praticamente, ainda já é uma, nossa, uma revolução apresentar. Muito triste. Mas não, não é triste não, tem que motivar, não tem que entristecer. É muito importante a gente pensar assim, né? Eu falei para uma amiga ontem numa entrevista, ela falou assim, olha, eu não tenho certeza se todo o meu trabalho, quando eu fechar meus olhos, tudo o que eu estou fazendo agora, eu vou ver como é resultado, mas eu tenho certeza que esse legado vai para frente. E é isso que me motiva. É isso que nos faz humanos, né? Beleza? Mais alguma pergunta? Vamos, como é que estão por aí? Vem aqui. Vem aqui. tem mais uma pergunta. E como a gente está com um problema aqui, né, de eco, aqui é o César chegando, sempre isso. Qual é o seu nome? Oi, eu me chamo César. Oi, César, prazer. Tudo bem? Eu vim perguntar se você já pensou em compor uma ópera. Já? Eu tenho trabalhos, só que no momento eu estou trabalhando com a parte sinfônica, eu estou trabalhando com material, estou criando uma sinfonia, e canções, mas algum dia eu chego lá. E você já postenta sobre um libretto? Ainda não. Eu tenho algumas heroínas brasileiras que eu quero pensar, mas ainda não. É um trabalho que eu ainda estou amadurecendo. Ah, entendi. Você pensa em usar algum material literário brasileiro pra compor ela? Sim. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com as nossas ancestralidades. no momento é a temática que mais me move. É entender as questões dos povos das florestas, aprender com eles, aprender sobre a sabedoria que eles nos passam e ler o máximo possível ou estar em contato o máximo possível com este meu lado brasileiro. Então, isso está me inspirando muito. Por exemplo, uma das sinfonias que eu estou fazendo agora é baseada no livro do Krenak, que o Ailton Krenak me autorizou. Eu estou escrevendo A Sinfonia para Adiar o Fim do Mundo. E eu aconselho vocês a lerem Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livro bem pequenininho. O pensamento dos povos da floresta são enriquecedores, são uma sabedoria que é uma pena a gente não valorizar, não olhar o que eles têm para nos oferecer. Então, a língua, as línguas brasileiras, a vida e o drama dos nativos, da nossa ancestralidade, da essência que nos fez ser brasileiro, para mim, atualmente, é o meu tema central. Entendi. É que se não tivesse essa tendência a usar um material literário brasileiro, eu ia sugerir um romance existencialista da Simone Bourvois, que chama Os Mandarins. Ah, Os Mandarins, sim, sim. Eu estou lendo ele agora e eu acho que seria uma trama muito bacana para uma ópera, sabe? Nossa, se engaja aí. Eu estou fazendo umas aulas com a Silvia de composição, quem sabe, né? Eu aprendo. Por favor. Olha, sonhos se realizam. A gente não tem quando... A gente não pode botar nenhum obstáculo nos nossos sonhos. Parece que é muito longe quando a gente está começando a caminhada, mas subir uma montanha, ela também é definida pelo primeiro passo. Quando a gente vê que Brahms precisou de mais de 40 anos para compor a sua primeira sinfonia, a gente entende que isso é uma construção em que vale a pena. E você está aí bebendo de uma profissional das melhores do Brasil na área de composição. Eu acho que você está muito bem acolhido. Beleza, é só isso. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Segue em frente. Tchau, tchau. Bom, eu estou retomando aqui, entrando aqui na tela outra vez. Andrea, nós temos infinitamente, por causa do tempo, nós temos que ensinar, porque a próxima classe já entrou, já está aqui. Ai, que legal. Silvia, eu tenho muito a agradecer. As perguntas foram extremamente importantes, enriquecedoras. Esse trabalho que você está realizando aí é de suma importância para nós, a nível de Brasil e internacional, de poder divulgar que o Brasil hoje em dia tem disciplinas, tem grupos de pesquisa, grupos de estudos que debatem e constroem a mente acadêmica também para temas que acercam a mulher na música. Para mim, é motivo de muita gratidão. Espero que, de repente, a gente vai ainda estar trabalhando em muitas coisas juntas, mas quem sabe nós brasileiros vai chegar aí a Ribeirão Preto. Agradeço muito o seu tempo à disposição, a generosidade de compartilhar seus conhecimentos, essa troca incrível, que é só um início, é só um começo, eu acho que é uma sementinha, está começando que a gente conseguiu estabilizar aqui a nível institucional e que eu acho que já é um grande passo para que a gente possa fazer mudanças. É ótimo. Fica comigo, se eu puder. Porque essa é a função de realizar mudanças e propiciar espaço para que essas mudanças ocorram. Eu tenho aqui uma classe incrível. Deu para perceber. Uma classe maravilhosa. Agradeço a todos, a todas. Estou vendo aqui os comentários, as pessoas realmente, obrigada. E realmente, para mim, a grande transformação na minha trajetória foi entender que eu não estou sozinha. Eu fico com o contexto de ter lançado sementes e, de novo, disponibilizei a minha conta do Instagram, que é maestra.andréa, sem ir botelho. Ou quem quiser olhar o banco de dados que eu gerei lá no meu site, fique à vontade. vai ser um grande prazer construir do que eu puder, da forma que eu puder, que nem sempre é muito, mas a gente tenta, poder ajudar a enriquecer esse trabalho maravilhoso. e a grande força é ter uma rede conectada. Sim, tem muitos grupos já, tem o Sonoros, tem o Grupo Fêmea, tem o pessoal lá na Bahia, tem a Isabel Nogueira, no Rio Grande do Sul, tem muita gente de peso e forte no Brasil já trabalhando na temática e é super importante também se conectar com a gente aqui da Europa, porque tem muito trabalho também ainda sendo realizado nos Estados Unidos. e a Gabriela de Lattio, que acredito que vai estar conversando com você também, o trabalho que ela realiza em Londres é muito, muito importante, vai trazer muita coisa. Então, muito obrigada e até muito breve. Até muito breve, um abraço a todos, abraço ao Brasil. Provavelmente, eu vou estar aí em agosto, ainda está sendo confirmado que eu conserto em São Paulo para eu reger, eu vou deixar vocês informados. Eu gostaria que vocês abrissem as telas para a gente se ver, para que a Andréa pudesse ver todo mundo. Pois é. Todo mundo de máscara aqui, eu estou de costas para eles, então tirei a minha. A pandemia não acabou ainda não, gente. Não, não. Então, gente, muito obrigado e até breve. Até breve para vocês todos, viu? Um grande abraço e sigam aí. Tchau. Muito obrigado ao Marcelo que nos ajuda, não, Marcelo? Nossa, Marcelo, você salvou a minha vida. Agora, Marina, Andréa, estou aqui para ajudá-los, para ajudar a todos. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.